Em fervente oração, vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir o que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser, Ele encontra o mar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilhas de amor Te fará um Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu bondoso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser, Ele controla Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares, porém Sem que o teu coração Tem a paz Tem a paz Que o Senhor pode dar Foi porque Deus não viu Que sua alma se abriu Tudo, tudo E o teu coração E o teu coração Te fará E o teu coração Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser, Ele controla Só então há-se ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Quando tudo deixares no altar Quando tudo deixares no altar